Fala galera, Vagabros aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem bacanas do jogo e primeiro de tudo, hoje é segunda-feira, então já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo, esqueci de falar isso aí no vídeo postado mais cedo e também quero agradecer a todo mundo que comprou o passe aqui apoiando o canal, já dá uma força gigante mesmo, então muito obrigado de coração a todo mundo que usou a tag Vagabito na hora de comprar o passe de batalha, beleza? E manos, olhem só, pra começar esse vídeo aqui, eu quero falar a respeito de uma votação que eu vou estar colocando aí na descrição para vocês escolherem as melhores skins desse novo passe de batalha, eu sempre faço isso em toda nova temporada, então no primeiro link aí da descrição tem a votação que eu criei é só você votar em duas skins no máximo que você mais curtir do passe e eu vou estar trazendo o resultado da votação aí já nos próximos dias então se você quiser votar, é muito simples e rápido e vai estar contribuindo para um futuro vídeo aqui do canal mas enfim, manos, uma parada que eu quero comentar aqui, que muita gente aí está querendo que chegue logo no jogo é sobre o lançamento dos ônibus de batalha dirigíveis, porque a gente percebeu no trailer aí da temporada que tem vários tanques e vários ônibus de batalha, os tanques já chegaram no jogo e pra quem não percebeu, os tanques estão do lado da Ordem Imaginada, então eles ficam nos locais pertencendo a eles, no território aí da Ordem Imaginada e o ônibus de batalha está do lado do grupo do set, ou seja, como ele não foi lançado já está rolando aí as bancadas de financiamento para ele chegar no jogo e essas bancadas de financiamento, todas elas ficam no território do set, que estão dentro ali do perímetro circulado em azul aí no mapa, tá? se eu não me engano tem três bancadas aí de financiamento como essas espalhadas no mapa uma delas você pode encontrar no santuário, que é essa aí que eu estou e como dá pra ver, já foi arrecadado 32% aproximadamente, quase um terço o que é bastante coisa então se passou um dia e meio mais ou menos de temporada e já foi um terço daqui uns 4, 5 dias o ônibus acho que já vai ser lançado muita gente nem se ligou disso, acho que muita gente nem encontrou essas bancadas aí no mapa nem está sabendo que já está rolando então pra você doar, como de costume, já sempre foi assim você doa 50 barras de ouro, simples assim em troca ainda você consegue 3 mini escuro e vai estar contribuindo para o financiamento do ônibus e claro, quanto mais gente financiar, mais rápido ele vai chegar no jogo eu estou falando sobre isso porque muita gente gostou de ver o ônibus aí no trailer está esperando o lançamento, mas nem está sabendo que está rolando esse financiamento então fique sabendo que agora já está quase um terço aí financiado então já nos próximos dias acredito que ele vai ser lançado a gente vai poder dirigir sim, então o ônibus de batalha é blindado a gente pode ver na imagem que ele tem ali em cima duas armas, ou seja, vai ter espaço acho que para um motorista um copiloto ali do lado e duas pessoas ficam na parte de cima controlando as armas uma delas acho que vai mirar só para frente a outra só atrás eu não sei se a gente vai poder mexer ali na mira dela talvez sim, mas achei legal achei muito legal ainda porque na parte da frente também tem uma certa blindagem uma certa proteção muito, muito da hora então se você está vindo o lançamento o mais rápido possível contribua para o financiamento desse novo veículo que vai ser lançado aqui na temporada 2 e bom, já que eu falei sobre essa blindagem essa proteção do ônibus de batalha que você pode colocar nos veículos já quero falar a respeito desse novo item que já chegou que é o Limpa Trilhos esse é o nome correto só que para quem não sabe você pode utilizar esse item como proteção não só nos veículos mas como para você mesmo você pode jogar no chão o item e se proteger é muito bom, tá ligado? é muito bom mesmo então se você encontrar esse item na partilha e não quer dirigir você não precisa descartar você pode levar na mochila que se você estiver num espaço aberto por exemplo e estiver tomando tiro não tem como correr rápido para se proteger você pode se proteger com esse Limpa Trilhos que ele realmente ajuda bastante muita gente nem está sabendo disso ele não funciona só nos veículos como também você pode jogar no chão normalmente aí e gurizada vocês estão ligados que a Epic Games anunciou ontem que durante os próximos dias todo o dinheiro que o Fortnite arrecadar vai ser doado para ajuda comunitária lá na Ucrânia e olhem só hoje de manhã eles comentaram que eles já arrecadaram 36 milhões de dólares mano é muita grana com certeza isso vai ajudar demais eles comentam para onde que os fundos vão ser enviados realmente vai ser uma ajuda gigantesca a Epic Games ajudando a rapaziada lá que está sofrendo com tudo isso toda essa treta e tudo mais então mano parabéns pela atitude da Epic Games querendo altecer aqui a atitude realmente muito nobre e é muita grana só em um dia claro que foi o lançamento da temporada então muita gente acaba comprando coisa a Epic Games lucra bastante nesse dia mas manos vai ser uma ajuda fenomenal fenomenal né sem palavras a Epic Games realmente uma atitude muito nobre né queria comentar sobre isso aqui no vídeo e já aproveitando esse assunto eu quero falar uma teoria que está circulando bastante na comunidade do porquê não teve teaser aqui na temporada 2 todo mundo notou que no finalzinho da temporada passada não teve nenhum teaser a respeito aqui da temporada nada foi divulgado pela Epic nada 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 e todo mundo estava pensando que era uma aposta numa temporada misteriosa tipo deixar tudo um mistério tudo um segredo só que olhem só muita gente agora está comentando que na verdade a Epic Games não divulgou nenhum teaser por conta do tema da temporada que é um tema de guerra e galera realmente isso faz muito sentido talvez a Epic Games já tinha preparado os teasers aí pra gente há um bom tempo atrás só que eles não anunciaram por conta do tema de guerra e como a gente está vivendo a situação que é de guerra ali da Ucrânia e Rússia e tudo todo mundo já sabe disso realmente acho que não seria o melhor momento pra ter uma temporada de guerra com teaser sendo anunciado claro que a temporada eles não iam mudar o tema porque acho que ficou muito em cima da hora a Epic Games sempre adianta as temporadas muito tempo antes então eles não podiam mudar o tema da temporada só que os teasers talvez foram cancelados por conta disso então talvez o que muita gente estava falando inclusive eu que a Epic Games estava querendo apostar numa temporada misteriosa sem teaser na verdade foi por conta de outro motivo e sim que eles não queriam divulgar o teaser de guerra ainda que realmente não está no momento adequado pra isso mano eu acho que essa teoria faz muito sentido então está aí explicado porque a Epic Games não divulgou nada deixou tudo aí pra última hora o lançamento da temporada e tudo mas enfim comenta se você acha que realmente foi isso ou se a Epic Games estava apostando numa temporada misteriosa mesmo enfim a gente nunca vai saber a resposta acho que a Epic nunca vai falar porque eles não colocaram teaser mas eu achei uma teoria interessante pra compartilhar aqui com vocês também e pra finalizar eu quero falar a respeito de alguns problemas que estão acontecendo aí quando tem lançamento de temporada sempre tem bug sempre tem algumas paradas chatas tipo problema e tudo no geral e olhem só o que a Epic Games avisou no Twitter dois probleminhas estamos cientes que os jogadores com o DirectX 12 habilitado estão relatando que o Fortnite está mais lento desde a última atualização estamos trabalhando em uma correção como solução temporária recomendamos mudar para o DirectX 11 ou desativar e reativar o Ray Tracing então se você está sofrendo com isso tem uma solução temporária e quando for resolvido claro completamente eu vou estar comentando aqui outro erro que eles avisaram é esse aqui estamos cientes de um problema que faz com que configurar a opção de malhas como baixa não funcione corretamente até agora também não foi solucionado claro assim que for resolvido eu vou comentar aqui também beleza mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você acha que o ônibus de batalha vai ser muito da hora de dirigir e tudo mais eu acho que vai ser um veículo muito muito show o tanque já chama atenção na comunidade muita gente está gostando muita gente também não gosta do tanque está achando um pouquinho apelão ali e tudo mais eu não acho que o ônibus vai ser mais apelão que o tanque não aparenta ser pelo menos eu acho que ele não vai ter tantas funções porque o tanque ele causa muito dano ali já o ônibus de batalha eu acho que o motorista não vai controlar a arma então talvez no modo solo ele sirva somente para você se locomover já o tanque o motorista controla o canhão dele então realmente é diferenciado mas enfim vamos ver como é que vai ser o veículo do ônibus de batalha que pelo jeito já vai ser lançado nos próximos dias e se você gostou do vídeo deixa o like porque me ajuda muito e claro também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do game então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau tchau